E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou nesta sexta-feira uma lista com 35 planos de saúde que terão a comercialização suspensa a partir do dia 10 deste mês, em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como demora e não atendimento de pacientes. A lista completa dos planos você encontra no site da agência, ans.gov.br.